Bruna, mulher, tu tá ao vivo, preste atenção, vai falar agora aqui com o meu amigo, é o Júnior Marques, que já esteve aqui junto comigo e vai trazer informações aí. É mais um espetáculo, Júnior? Me conta, te amo, saudade. Bom dia, Stefânia, bom dia a você que está em casa. É sim, mais espetáculo pra nossa comunidade, tá certo? É toda uma ação cultural ali, em fervercência, a gente vai ter o espetáculo As Sete Irmãs, só que agora lá no Teatro de Timon, já teve a apresentação aqui em Teresina e eles vão estar lá em Timon. Então quem perdeu tem a oportunidade aí de ir assistir e prestigiar, porque inclusive é uma peça muito premiada. A gente vai conversar agora com o diretor e ator Júnior Marques, que vai explicar melhor pra gente sobre esse assunto. Bom dia, querido. Conta pra gente como é que vai funcionar a peça, né, os horários, com relação à entrada, como é que vai ser? Bom, bom dia, Bruna, bom dia, Stefânia. Um beijo enorme pra você, saudade. Bom, o espetáculo acontece nesse domingo, às 19 horas, lá no Teatro de Timon. Estava falando aqui pra Bruna, quiçá que toda cidade tivesse um teatro, né, pra que os artistas possam mostrar, pudessem mostrar seus trabalhos. E Timon inaugurou uma nova casa recentemente, a gente vai estar lá, né, porque a gente é ratinho de teatro. Onde tem teatro, a gente está lá apresentando o espetáculo. As Sete Irmãs estreou em 2016, é uma comédia que vai falar de sete freiras, cada uma dessas freiras caracterizadas pelos pecados capitais. Então, no desenrolar dessa trama, cada uma vai mostrando, além do seu pecado, mostrando que, acima de tudo, essas mulheres são humanas, né, e tem desejos, tem vontades, tem raivas, tem ódio, e tudo isso com muito humor, né, elas estão lá à espera de um bispo. E muitas gargalhadas a gente promete pra quem for assistir nesse domingo, às 19 horas, no Teatro Municipal de Timon, lá em Timon. Obviamente, o espetáculo, ele é premiado, como eu falei, estreou em 2016, tem prêmio de melhor ator, melhor atriz, melhor figurino. É de um cearense chamado Valdem Luiz, então eu acho que tudo isso já faz com que você possa assistir essa comédia, porque, afinal de contas, gargalhar é muito bom, e nos dias atuais a gente está precisando mesmo, é dar uma boa risada, mas, claro, por trás tem uma reflexão sobre a condição humana de se entregar a esse compromisso religioso, mas a gente trata tudo isso sem ofender a fé de ninguém, como eu falei, com muita gargalhada e com muito humor, às 19 horas, nesse domingo, dia 25 de agosto, lá no Teatro em Timon. Muito obrigada, Júnior, pelas informações, é isso aí, Stefani, então dá tempo, quem ainda não assistiu, vir gargalhar com a gente, né, do Grupo Humanitas, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Bruna, pelas informações, um beijo, Júnior, super talentoso, sou fã, viu, gente?